E essa questão da falta de abetite que tu citou, quando tu se machucou, né? Como é que isso tá ligado ao jejum também e todo esse processo aí? Claro, o corpo é inteligente, é como eu tava falando com ele aqui, antes da gente começar. A primeira célula unicelular que nasceu no planeta, o próprio David Simpler bota isso no livro dele. A primeira célula única e celular que nasceu no planeta, ou seja, antes de todo tipo de organismo vivo existir, nasceu uma celulazinha que foi evoluindo até tudo que existe hoje. Ela já tinha um mecanismo de reparo e crescimento. Ou seja, eles testam em fungos, sabe, o início da vida na Terra. Que são tipo... Eles começaram a estudar jejum... Organismos menos complexos, assim, que tu consegue avaliar melhor o comportamento. Eles começaram a estudar jejum, MTOR, IGF-1, eles acharam esses homólogos, né, como eles chamam. Ou seja, uma mosquinha de fruta tem um IGF-1, insulina, etc. Só que, obviamente, é um muito mais primitivo, mas ainda assim tem o mesmo mecanismo. E aí, às vezes, a questão... Priva um fungo de nutrientes, ele começa a reparar e regenerar e renovar. E aumenta o tempo de vida dele. Fornece muito nutriente, ele começa a envelhecer. Entende? Isso acontece com qualquer tipo de animal de laboratório. Inclusive, a gente começa a ter cada vez mais pesquisa em seres humanos. Até onde vai a ética de testar isso em seres humanos, né? Porque, realmente, não dá pra sair cortando os seres humanos e ficar testando jejum, prender ele numa gaiola e botar ele... Que eles fazem com primatas. Que, por exemplo, eles já pegaram até primatas relativamente grandes. Não primatas antropóides, que são os maiores mesmo, mais similares a gente. Mas, Hasus Monkeys, eu acho que eles usaram uma pesquisa famosa de um instituto de envelhecimento americano. Você pode botar aí... Caloric restriction, Hasus Monkeys and Aging. Caloric restriction, Hasus Monkeys and Aging. Eu acho que é o National Institute of Health. Não me lembro qual é o... Pra testar a taxa de cura dele, vamos dizer assim. Não, aí eles mostram a foto de um primata envelhecido e a foto de um primata novo. Só que os dois têm a mesma idade. Só de comer 30% a menos. Caralho, velho. Se ele achar, é fácil de ver. Você consegue achar... Qualquer coisa, procura no Google. Olha, Impact of Color. Não, Caloric restriction, Hasus Monkeys and Aging. Aging. Envelhecimento. Mas pode abrir essa primeira aí, ó. Imagina viver 30 anos a mais. É 30 anos a mais? Não, pô. Não pode ser, pô. Caloric restriction survived to about 20... É, seria 30... 20 anos... Eu acho que isso daí seria de anos humanos, né? For males and about 30... Both average for such... Tem certos organismos em laboratório, que obviamente são menos complexos, que vivem até 800% a mais com restrição calórica. Caralho, velho. O Shelton cita uma pesquisa de um dos primeiros pesquisadores de jejum. Eles fizeram... Minhoquinhas, que a gente chama de C-Elegans, né? Que é um tipo de minhoca usada em laboratório. A minhoca viveu 16 gerações. Só por restrição calórica e comer. Restrição calórica e comer. Ou seja, eles jejuavam a minhoca até ela voltar ao início da vida dela. Ou seja, eles jejuavam a minhoca até voltar ao período pós-embrionário, como a gente chama. E aí botava ela pra comer. Aí ela envelhecia e já tava na segunda geração. Na terceira geração, na quarta geração. Ou seja, os irmãos dela iam nascendo e morrendo e ela tava lá viva. Caralho, velho. Tu mantém uma dieta restritiva caloricamente, assim? Ou tu faz jejuns frequentes? Como é que é o... Mas o frutivorismo é uma dieta restritiva caloricamente e proteicamente. Não, mas tu mensura... Não, porque você não consegue botar tanta caloria pra dentro. Porque tu se sacia. Pensa bem como que você vai comer muita minhanceia. Sacia, você fica sem fome nenhuma. Você nem pensa em mais comida. Entende? Por isso que a Bíblia sugeriu que o tempo de vida do homem é 120 anos. Porque naturalmente o que a gente tem mostrado no laboratório é restrição calórica proteica leva a maior longevidade porque liga esses mecanismos de reparo. O que a gente chama de FOXO, MPK, Sertunes. Entende? Só que esses cientistas de envelhecimento, esses gerontólogos como David Sinclair, o Louis de Fontana, o Walter Long, que são os mais famosos do mundo de envelhecimento, eles não sabem o que é frutivorismo. Eles nunca ligaram os pontos. Mas eu te garanto, quando a gente ligar os pontos, porque tem muita coisa pra embasar aqui e ali. E no final das contas é a melhor forma de fazer uma restrição... Vamos botar metionina. É um aminoácido sulfúrico que é literalmente o combustível do câncer. Bota aí metionina restriction and cancer incidence. Deve ser alguma coisa do gênero. A gente sabe que células cancerígenas têm dependência absoluta de metionina. Eu acho que o nome do pesquisador era Harper, em 1970. Esse é outro artigo, mas é mais recente, em 2020. Olha lá. Metionina restriction inhibits cancer cell growth and may enhance the efficacy of chemotherapy agents. Ou seja, dependência absoluta de metionina. A célula cancerígena morre quando ela é restrita de metionina. Da onde vem essa metionina? É um tipo de aminoácido. Presente em tudo. Até uma banana tem a metionina. Só que uma banana tem 20 miligramas de metionina a cada 100 gramas. Carne são 800 miligramas de metionina a cada 100 gramas. Entende? Você vê todas as civilizações mais saudáveis e longevias do mundo quase não comem proteína animal. Todas as civilizações que morrem mais cedo, massais, esquimóis, etc., e têm mais incidências de doenças, todas comem muita proteína animal. Os dados não mentem. As pessoas não entendem isso porque elas não conseguem captar a ciência e elas veem uns problemas na vida delas. Cara, mas eu gosto de carne, eu tô acostumado à carne, todo mundo come carne. Então, aí eu nego a pesquisa e falo... Dá só uma puxa de isso aí. Sim, sim, sim. Entende? Mas aí a dependência absoluta de metionina. O que é isso? Literalmente, quando você restringe a célula cancerígena de metionina, ela morre. A célula normal continua crescendo, ela continua vivendo normal. Mas isso tu... Vamos traduzir assim, daria pra tu fazer um jejum, então tu tá diminuindo a quantidade de... Claro, claro. O jejum é... Eu acho que a gente vai perceber que jejum é literalmente andar pra trás no tempo, né? Como essa minhoquinha, por exemplo, conseguir voltar ao período pós-embrionário. É nascer de novo. Tu acha que vai chegar uma hora que o jejum vai ser muito comum? Claro. Agora a gente tem Fast Mimicking Diet sendo recomendados por oncologistas brasileiros. Como é que é essa dieta? A dieta que o Walter Longo desenvolveu que imita um jejum. Eles falavam, porra, pra testar isso em um hospital, entrar num hospital. Eles são cientistas publicando na Cell, na Nature, nos maiores artigos médicos científicos do mundo. Mas é muito difícil chegar num hospital e falar, olha, você tá com câncer? Eu acho que o jejum ajuda. Mas vamos testar isso? O paciente tem que aceitar, o médico tem que aceitar. Entende? Tem toda uma questão de desenhar um estudo, código de ética, né? Que tem que ser liberada a pesquisa. Mas o Longo mostra que jejum com quimioterapia, se a pessoa tá fazendo jejum enquanto ela faz quimioterapia, perda de cabelo, náusea, vômito, dores, tudo é reduzido pela metade ou mais. Por quê? Aí em ratos de laboratório, ele expõe esses ratos a cancerígenos. Os que estão jejuando desenvolvem câncer. Os que estão comendo desenvolvem. Entende? Aí eu sou um maluco de fazer jejum, né? Eu sou, ah, não sei o quê. Depois desse jejum de 39 dias, eu sinto minha coluna muito mais ereta. Eu tô jogando melhor tênis, eu tô fazendo várias coisas de melhor. Porque realmente renovou a estrutura. O que foi muito danificado na minha infância, entende? Tu faz jejum com que frequência? Ah, eu gostaria de fazer com uma frequência certa, mas você tem que ter uma motivação também, né? Pra fazer o jejum. Por quê? Porque é difícil, vamos dizer. Psicologicamente, fisicamente é fácil pra caramba. Se você não for muito doente, né? Porque as pessoas realmente são muito doentes, aí elas perdem uma refeição. Eu tô passando mal, dor de cabeça, etc. Tô tonto. É. Mas quando você realmente, depois que eu produzi saúde, vivendo dessa forma, pra mim o jejum é muito fácil. Só que psicologicamente parar por 39 dias e não fazer por nenhuma, parece que o tempo passa 10 vezes mais lento. Tá, mas por que parar? Tipo, você consegue viver, mas você fica letárgico demais, porque você tá vivendo a base de gordura, a sua própria gordura. Então, tipo assim, parece que você tá... Falta uma energia, assim. Você só quer dormir e descansar. Só que aí, daqui a 10 horas, realmente a gente, talvez por infância, viver numa civilização muito acelerada, né? A gente não consegue fazer que nem animal, de, pô, tranquilo, 20 dias de jejum. Porque um urso jejua 5 meses. Esquilos, eu acho que podem chegar até 7 meses de jejum. A gente já sabe que tem reciclagem de proteína através da microbiota do esquilo. Ou seja, a própria microbiota dele faz reciclagem de proteína. A proteína que ele urinar, ele excretar, ela literalmente recicla e mantém um balanço proteico. Mas e jejum mais curto, assim? Tipo, tu... Sim, sim. Tipo, tu faz todo dia? Todo dia, 18 horas, pelo menos. Ah, todo dia, 18 horas? Todo dia. Só come numa janela de 6 horas? 6 horas, exatamente. Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, cara. A gente já teve com um neurocientista, psicólogo, médico, psiquiatra, filósofo, astrólogo. Tenho certeza que tu vai gostar.